Meu nome é Mário Carneiro, eu sou de Recife, Pernambuco. Sou cliente Trier desde 2014 e de lá para cá a gente vinha sentindo a necessidade de aprimorar nosso sistema. Esse curso de imersão é um curso que eu recomendo você se aprofundar, você vir e colher informações para o seu negócio. É uma empresa que merece nossa confiança e você é bem atendido, você é bem acolhido. Eu recomendo.